O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Quando passou o sábado Maria Madalena e Maria A mãe de Tiago e Salomé Compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus E bem cedo, no primeiro dia da semana Ao nascer do sol Elas foram ao túmulo E diziam entre si Quem enrolará para nós A pedra da entrada do túmulo Era uma pedra muito grande Mas quando olharam Viram que a pedra já tinha sido retirada Entraram então no túmulo E viram um jovem Sentado do lado direito Vestido de branco E ficaram muito assustadas Mas o jovem lhes disse Não vos assusteis Vós procurais Jesus de Nazaré Que foi crucificado Ele ressuscitou Não está aqui Vede-lhe o lugar onde o puseram Ide Dizei aos seus discípulos E a Pedro Que ele irá A vossa frente Na Galileia Lá Vós o vereis Como ele mesmo Tinha dito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém O Padre abençoa com o Evangelho E não se aplauda Simplesmente faz o sinal Um dia vocês vão me ouvir Eu acredito que algumas palavras A gente que fala Uma hora entra Por isso a gente faz Semana Santa todos os anos Para ver se uma hora entra Prezados irmãos Não vou me alongar Pode ficar tranquilo disso A liturgia fala por si só Essa é uma noite Que fazemos memória Então Da paixão Morte e ressurreição De Cristo Onde ele vence a morte Hoje Podemos dizer Que se conclui A própria aliança Que Deus fez Desde com Abraão Na verdade A conclusão Vai se dar em Pentecostes Mas aqui nós temos Um momento importante Vimos nas leituras Será que você lembra Da segunda leitura? Será que você lembra Da primeira leitura? A primeira você lembra Dos salmos vocês lembram Das mãozinhas assim Para lá e para cá Meus irmãos Vimos um pouco Passamos pela história De nossa salvação Do início Da revelação divina Deus que tudo fez Fez esta humanidade toda Tudo que nós Existe De criação Obra divina E este Deus Que começa o seu plano De manifestar-se É um Deus paciente Levou dois mil anos Pelo menos que nós temos Na Bíblia Para se revelar De Abraão De Abraão a Jesus Cristo É o que nós ouvimos Nas leituras Da criação Passando pelo sacrifício De Abraão E olha que bonito Abraão Aquele que foi fiel A ponto de dar a vida Do seu próprio filho De ofertar E pela obediência de Abraão Todos nós surgimos Todos nós surgimos A uma descendência inteira Quando eu Barço E procuro ser Obediente a Deus Os meus descendentes Recebem as bênçãos Da minha obediência Mas se desobedeço Como Adão e Eva A minha descendência Reherdará a desobediência E desde Abraão Então começa um plano De amor de Deus Santo Irineu vai falar E comparar Deus Como um grande pedagogo Irineu é do século II Deus é um pedagogo O que é o pedagogo? É aquele que vai Dando Ministrando Colocando as grades Até mesmo o qual nível De cada pessoa Pode ali adquirir Pode aprender E Deus então Na sua pedagogia divina Diz Irineu Aos poucos Vai revelando Preparando um povo Para esta noite Para que pudesse Então se manifestar Amados irmãos A ressurreição de Cristo É o máximo Se Ele não tivesse Ressuscitado Vã seria a nossa fé Nós não estaríamos aqui E o que é a ressurreição Para nós? É uma vida nova Uma vida nova A partir de Jesus Cristo Todos aqueles Que passam a segui-lo Através do batismo Que ouvimos na leitura Última De Paulo Pelo batismo Nós somos então Sepultados Ao sermos batizados Morre o velho homem E nasce O novo homem Se com Ele morremos Com Ele nós iremos Ressuscitar É o que vocês Nesta noite Irão Seus mortos vivos Vocês nesta noite Receberão A graça O poder Por quê? Porque Ele ressuscitou E ao ressuscitar Nos garante Se dá presente A profecia que ouvimos A última De Ezequiel Dizia um pouco isto Eu tirarei Colocarei As minhas mãos Tirarei o coração De pedra E colocarei O coração De carne O meu espírito Meterei E colocarei O meu espírito Em vós Para que possais Viver Segundo A minha presença A minha palavra Isto é a graça Do Espírito de Deus Agora É possível Ter o Espírito de Deus Porque Ele parte Ele parte Morre Sofre Só ressuscita Aquele que morre Aquilo que não morre Não ressuscita Se não houver uma morte Não acontecerá Uma ressurreição Nós vivemos Quarenta e poucos dias Aí Morrendo Aos poucos Jejuando Orando Morrendo De nossa vontade Quando eu morro Renasce Se eu não morro Nada Não morre em mim Nada Se a vida de vocês A partir de hoje Continuar Do mesmo jeito É jogar Pérola Aos porcos Diz a Bíblia É jogar Pérola Aos porcos Celebrar a Páscoa A ressurreição E não houver Uma ressurreição O que é ressuscitar? O que deve Ressuscitar? Deve ressuscitar Uma pessoa Nova Agora para ressuscitar É preciso Morrer Não tem jeito É verdade que a morte Teremos a ressurreição plena Depois de nossa morte física Mas aqui na terra Começa o nosso morrer O batismo é No início Na igreja Quem vai visitar um pouco As igrejas mais históricas Antigas É interessante a pia batismal Não é bem assim? Na verdade a pia batismal Eram três degraus Três degraus Tinha a pia Que mergulhava E mais três degraus Do outro lado Ou seja O homem Entra E desce Morre E ali depois de banhado Sobe por outro caminho Não pelo mesmo Para quê? Para renascer É isso que é a ressurreição E é o que nós celebramos hoje Fazemos memória Deste dia Porque ele não está deixado a morte Ele vence Vence o pior inimigo do ser humano A morte Mas não somente a morte física Ele vence toda a possibilidade A capacidade de renunciar Ele vence em nós Nos dá esta graça Vocês hoje receberão A graça do Espírito de Deus Pelo batismo Vocês se tornarão Templos Morada Casa Pelo batismo Vocês serão morada de Deus E ainda hoje Deus vai vos dar ainda A graça do Espírito Santo Vocês receberão As profecias Todas as profecias ditas Que nós ouvimos aqui hoje O Espírito virá Sobre vocês E fará morada Morada E para que essa morada Seja digna E permaneça Limpa Receberão ainda A comunhão A Eucaristia A Eucaristia Meus irmãos É essa graça De fazer permanecer em nós Limpar em nós Este templo Quantas pessoas batizadas Crismadas Mas que se tornaram Um templo sujo Um templo de poeira Por quê? Não se limpa Como se limpa esse templo? Através da oração Através de que? Da Eucaristia A Eucaristia É como se fosse Um jato de água Que se joga Numa casa Ou numa enceradeira Enceradeira é velho, né? Nem tem mais enceradeira Tem? Tem não, né? Misericórdia Enceradeira do tempo de Abraão É como aquele que vai Encerando Limpando Assim a Eucaristia Vai limpando O nosso ser Porque muitas vezes Mesmo sendo batizado Meus irmãos Mesmo recebendo O Espírito de Deus Acontece que em nós Nós adormecemos Nossa casa Vai ficando suja Ocupado com as preocupações Da vida E com isto O homem velho Continua a viver Mesmo eu tendo O Espírito de Deus Mas permanece em nós O homem velho Por isso Amados irmãos A Eucaristia Que celebramos a cada dia É esta Páscoa Que nos faz lembrar Pelo qual Aqui estamos E porque nós somos cristãos Infelizmente E concluo dizendo Infelizmente Passado dois mil anos De história De cristianismo Hoje vivemos E começamos a viver Uma crise Muito grande No mundo cristão Eu não sou pessimista Digo sempre para vocês isto Mas sou muito realista O cristianismo tem perdido Os cristãos estão perdendo A sua essência Depois do evento Jesus Cristo Meus irmãos Quantos foram aqueles Que deram Nós vamos ver A partir de amanhã De segunda-feira Vamos começar a ouvir Agora Mais uma vez Relembrar Os primeiros cristãos Vamos lembrar O que aconteceu com eles Com o evento da ressurreição O que aconteceu com os cristãos No início Depois de Pentecostes O que foi para eles Aquela noite Chegamos a um ponto No início da igreja Vocês acharam muito tempo De preparação Chegou-se o tempo De três anos Três anos De se preparando Para poder receber Os sacramentos Porque alguns recebiam E por vontade Somente E não havia mais Um compromisso Então os cristãos Começaram a exigir Não Se você quer ser Uma pessoa nova Então viva Aceite Hoje O povo recebe A comunhão Recebe a crisma Recebe o batismo Como se nada faz Nada fez Continua no pecado De qualquer maneira Não muda nada Isto é uma afronta Aquilo que Deus fez por nós Ele morreu Para quê? Para que Tivéssemos vida nova Não para continuar No pecado Não para continuar Sendo o velho Adão E nós muitas vezes Nos acostumamos mais Com este velho Adão Hoje É preciso Ressuscitar em nós O quê? A esperança Estamos cansados Pessoas que não tem mais Esperança de um mundo novo De um Brasil novo Pessoas que precisam Ressuscitar em nós O quê? A fé Gente que não tem mais fé Que diz que está cansada Que não vem mais da igreja É preciso Ressuscitar o quê? A alegria A alegria De estar em Deus É preciso Ressuscitar Agora para isso É preciso morrer O nosso eu A nossa forma De viver errada Para que possa Ressuscitar Uma nova existência Meus irmãos Ressurreição Não é Celebrar a ressurreição Não é um conto Do passado Não é um conto Lá atrás Ressurreição É hoje Não é possível Depois de 40 dias De sacrifício De jejum De oração Que não pode mudar Nada em nós Só não mudará Algo em nós Se nós não Rolarmos a pedra Se nós não Rolarmos a pedra E não tirar essa pedra O nosso modo de ser Estamos acostumados Ao mesmo modo de ser Se não rolar a pedra Não acontecerá A ressurreição Rolar a pedra É o que? É tirar aquele nosso Velho homem Coração de pedra Coração duro Aquela nossa Mesma forma De ser É preciso mudar Eu digo uma vez Para vocês Eu estou em um processo De ressurreição É... São várias coisas Que a gente tem que mudar Hábito É difícil mudar Hábito Eu estou mudando Já disse para vocês Estou mudando Minha forma de alimentação Como? É difícil Misericórdia É difícil Uma coxinha É uma delícia Nossa É difícil Mas Esta ressurreição Requer de que? Eu tenho que aprender A morrer Daquele meu eu Que estava acostumado Daquela maneira Morrer Esta vontade Para que eu tenha Prazer Numa vida Numa alimentação Diferente Isso eu falo No alimento Agora eu falo De valas práticas Nosso dia a dia Nosso estresse Nossa correria Todo mundo fala Que não tem tempo Para nada Tem que morrer Alguma coisa Para que possa ressuscitar Se não Meus irmãos Nós estaremos Amanhã na praia Contando a estrelinha Contando a coisa bonitinha Mas não vai tocar Não vai chegar Em nós Nós vamos contar Uma história Há dois mil anos Mas não realizá-la Hoje No agora Realiza agora Jesus ressuscita em nós Quando eu começo Então a morrer De minha própria vontade Ficamos quarenta dias Morrendo Alguns Quase que nada Vai ressuscitar Quase que nada Eu digo sempre Nas confissões O que eu semeio Eu colho Se eu não semeio Eu não colho É muito simples Se eu morro Renasce Se eu não morro Vai entrar aqui Sair aqui E minha vida Continuará A mesma Ressurreição É isto Ressurreição É isto É a capacidade Que Deus nos dá De renascer em nós Uma nova pessoa Nunca diga Ah sempre foi assim Estou acostumado assim Não tem como mudar Ah não Se morrer Se morrer hoje Irmão Não se sinta Insubstituível Quem se sente Insubstituível Se sente imortal Todo poderoso O imortal Não existe Só é imortal Através de Deus Deus nos garante A imortalidade Através de viver A tua palavra Então não diga Que não tem condições De mudar É difícil É Mas a morte Um pouquinho De cada vez Vai então Ressuscitando Um novo ser Deus nos dá graça Para poder viver isto Que possamos viver Na nossa carne A ressurreição de Cristo Não porque alguém Está falando Mas que em mim Vai renascer Uma nova alegria Eu tenho Termino Sempre quando eu faço Jejum De alguma coisa Na quaresma Geralmente Diminui o gosto Depois Eu lembro Quando eu fazia Adorava chocolate Aí quando eu fazia De chocolate Chegava na quaresma Na pássua Quando eu podia Comer chocolate Acabou Diminuiu Diminuiu Espero que não diminua Tanto o que eu fiz Desta vez Mas Que a gente possa É isso que nos dá Aquilo que para nós Era importantíssimo Quando eu aprendo A viver sem De repente Quando eu posso Já não tem mais Tanta valia Assim Isto É o jejum Que nós iremos escolher Agora Com a graça A partir de hoje Vocês estão liberados Estamos liberados Cuidado com a embriaguez Tá? Cuidado Tem gente que faz Quaresma Tem gente que assim Quarenta dias do ano Ele é Ou ela é santa Depois meu filho São trezentos e vinte Que ele chuta o pau Pela barraca Então quarenta dias Ele é sóbrio Ela é sóbria Ela ainda não briga com ninguém Ela faz jejum da língua Ela fica em silêncio Mas depois meu irmão Não adianta meus caros Tem que ter uma vida nova Tem que haver uma vida nova Não é só na quaresma Que possa em nós Ressuscitar o próprio Cristo Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Podem ficar sentados